A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a secretária de educação, Nelci Halber, para falar a respeito de um vídeo que foi colocado nas redes sociais, colocado por um vereador aqui do município de Sapezal, e nós fomos em busca de saber o que realmente, por que desse vídeo e o que aconteceu, secretária. A gente recebeu o vídeo também, Pavão, e assim, de certa forma eu fiquei surpresa porque eu não fui procurada para explicar, digamos assim, o motivo das filas, o motivo dos pais terem pernoitado na escola, e eu já deixei claro para o vereador e para todos os vereadores que nós estamos à disposição e que é importante esse diálogo para a gente construir uma prática de administração pública que visem o bem da sociedade. Na verdade, o que ocorre? As imagens que foram disponibilizadas e que refletem os pais pernoitando na escola naquela ocasião não são geradas por uma falta de planejamento do governo municipal, nem por falta de responsabilidade de nossa parte. Essas imagens, o pernoite dos pais aqui na escola, refletem simplesmente a manifestação do desejo da comunidade, do desejo daqueles pais em quererem manter os seus filhos estudando nesta unidade escolar, Escola Enelis Capinello, porque no ano passado os alunos já estudaram aqui no sexto ano, então possivelmente os pais preferem que eles permaneçam aqui por já estarem adaptados com a escola, por já estarem adaptados com os professores. No entanto, não é possível que a gente mantenha todos os 480 alunos aqui, porque eles estão em uma fase de progressão para a rede estadual. Inclusive, o município atende uma demanda do Estado muito grande aqui. E nós precisamos, e estamos gradativamente, fazendo redimensionamento da rede em contato com a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação. Então, nós ficamos bastante surpresos porque os comentários realizados não são comentários que refletem o que de fato aconteceu, refletem apenas o desejo dos pais de quererem disputar uma vaga nesta unidade escolar, algo que nós não podemos impedir. Nós não podemos impedir os pais de querer escolher a escola do seu filho, de querer escolher o período em que o seu filho vai estudar. Então, se eles decidirem que para isso eles estão dispostos a comparecer cedo na escola, de noite na escola e ficar aguardando para poder ser atendido no horário de expediente a tempo de receber a sua vaga, nós não podemos impedir. E, se alguém tiver uma proposta para nos sugerir e que resolva essa situação, nós receberemos essa proposta com muita tranquilidade e estaremos adequando as nossas práticas no final do ano que vem. Eu acho que isso é parceria, isso é construir práticas de administração pública no formato coletivo entre o legislativo e o executivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí